Oi, oi gente! Eu sou a Sabrina Oliveirata e esse vídeo é pra você que tá procurando aqui no YouTube uma lente de contato mel que fique natural e não puxe pro verde. Aquela corzinha só pra realçar os seus olhos castanhos. Então, vem comigo! Então, gente, essa é a cor natural dos meus olhos. Ele é um castanho... castanho normal, castanho claro. Eu sempre quis ter um olho claro, tipo mel, sabe? Aquele mel bem clarinho. Eu acho lindo! Só que eu tinha um problema muito grande, porque todas as lentes que eu comprava com esse intuito eu acabava que ela puxava mais pro verde. Tem até uns vídeos aqui, se você tá chegando agora, gente, o meu canal começou há, acho que muito tempo, não sei, uns 10 anos atrás, enfim... Opa! Alguém matou alguém ali na rua. Pra quem me acompanha há muito tempo, eu já tenho esse canal, eu tenho um blog e eu falava sobre lentes de contato desde o início do blog. E eu tenho algumas reviews de algumas lentes de contato mel. Só que nos meus olhos, o mel, ele puxava muito, assim, puxava mais pro verde do que pro mel. Então, o mais próximo que eu cheguei foi, sabe, aquele mel esverdeado. Então, assim, pra quem me segue desde aquela época sabe o que eu tô falando. E depois disso eu parei de usar lente, assim, lente colorida. Eu meio que tava mais usando o meu olho natural, enfim... E esses dias eu tava querendo dar um up, uma mudança no visual. E aí eu pensei, ah, vou procurar uma lente de contato mel. Não sei, vou tentar. Fui às cegas mesmo. Essa lente que eu vou mostrar pra vocês, gente, não recebi, não foi recebida. Eu já recebi algumas lentes pra fazer review, mas essa lente foi assim, que eu comprei. Eu não conhecia a marca. Foi a primeira lente que eu encontrei. Eu falei assim, ah, tem lente de mel? A moça falou, tem lente de mel. Fui na Óscara, comprei. E testei na Óscara na hora e ficou exatamente o tom que eu queria. Assim, eu acho que é natural. Vamos lá ver? Agora vamos lá. Vou mostrar pra vocês. E essa lente é uma lente hidrogel. E é ela dessa marca aqui, ó. Luminous Colors. A embalagem vem assim, ó. Tá? Vamos botar uma em um olho. Depois a gente põe outra em outro olho pra vocês verem a diferença. Ela dá um realço bem bom. Ó. Uma coisa que eu percebi nessa lente é que ela é mais molinha do que as outras. É até difícil, às vezes, de colocar e de tirar ela do potinho. O potinho tá aqui porque ela é muito mole. E minha unha também não ajuda. Não tá nem ajudando, né, gente? Mas eu já tô... Então, ó. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês mais perto. A diferença do meu olho natural com a lente... Essa lente mel. O que vocês acharam? Eu achei bem, assim, naturalzinha. Ó. Tá vendo? Mas dá um realço. Dá uma cor legal no olho. Eu gostei muito. E assim, ó. Esse aqui é o meu olho natural. E esse aqui é o meu olho com lente. Natural e lente. Vou colocar outra pra vocês verem agora. Olha como é que ela é... Ela é bem bonita, tá vendo? Eu achei ela bem natural, assim. Pouca gente percebeu que eu tava usando lente. Viram que eu tava com alguma coisa diferente. Acho que os mais chegados, assim, tá usando lente. Ok. Eu paguei na Ótica, gente, 150 reais. Que, pra mim, é um preço normal de lente de contato. Que as outras que eu costumo comprar, que eu costumo receber. É mais ou menos esse preço também. Então, eu falei, ah, tá com preço bom. Beleza. Quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar mais sobre essa lente. Porque comprei as cegas. Aí coloquei lá, Luminous Color... Luminous Clear, desculpa. Luminous Clear Contact Lenses. Sabe o preço que eu achei, gente? Vocês não vão acreditar. Essa lente estava 55 reais. Mercado livre. Eu quase morri ainda. Eu falei, eu não acredito. Daria pra comprar três lentes. Mas, ok. Respirei fundo e agora eu já sei, né? Na próxima eu já compro no Mercado Livre. Ou no site, né? Querida. Mas, enfim. Bom. Vai lá no Mercado Livre. É só colocar Luminous Color. Luminous Clear Contact Lenses. E... Eu gostei muito. Eu quero testar as outras cores também. Deixa aqui no comentário se vocês querem... Que cores que vocês querem que eu faça o review que eu faço pra vocês. Ela tem o Blue, que é esse aqui. Tem o Light Blue. Tem o Honey, que é essa. Essa se chama Honey, tá? Honey é mel em inglês. E essa cor é Honey. Tem a Green, que é um verde normal. O Green Light, que é essa daqui. E a Green. Então, gente. O que vocês acharam? Olha. Eu vou apagar a luz agora pra deixar um tom natural. Hum. No site, ela fala que ela é... Que ela é de um mês, tá? É uma lente mensal. E ela fala que é uma lente de contato descartável feita com a tecnologia pantejada hidrogel. Ela tem três camadas de pigmentação. Gostei. Cores naturais. Cores naturais e vibrantes que se integram ao seu visual. Escolha a cor natural, escolha a cor natural dos seus olhos é linda, mas saiba, você pode ter o tom que desejar. Adorei. 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 Imagina fazendo uma propaganda. Se você comprou, se você comprou, se você já usou essa lente, me diz o que você achou. E se você tem outras cores também, manda foto, tira foto no Instagram, me marca, pode me marcar que eu vou lá dar uma conferida. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você não me conhece ainda, não me conhecia até agora, vocês podem seguir o meu canal. Aqui eu dou dicas sobre viagens, sobre beleza e principalmente sobre lente de contato. Então vai lá no meu Instagram também e me segue por lá. Beijo. Dei vários beijos. Beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.